Mais um vídeo top do JP para vocês que acompanham e gostam do trabalho do JP. Nós estamos saindo aqui do Porto do Baé, para a gente ir ali onde está aquele monte de luzes piscando com várias cores, azul, vermelha. Aí está acontecendo aí a festa do Renatinho, a festa das cores. E nós viemos aqui para mostrar para vocês essa festa maravilhosa. Vamos dar um giro aqui para vocês que acompanham o trabalho do JP. Essa festa acontece todo ano aqui na Praia Quarto Crescente. Já passa das 11h30 da noite e eu estou aqui para futricar e mostrar a galera. Olha só, a festa linda, maravilhosa. Agora eu entendi por que festa das cores. Muitas cores, muita adrenalina, vários DJs, pessoal que vem de fora para curtir a temporada de praia. E aí eu vim mostrar para vocês aqui como é que ficou bonito aqui, como é que ficou top. Mas espera lá, deixa eu colocar uma musicazinha aqui para a gente ir curtindo também. Um somzinho, deixa eu ligar aqui o botão aqui e trazer uma música aqui para nós colocarmos aí. Beleza, show de bola. Bom, aí está aqui na Praia Quarto Crescente. Esse aqui é o local onde está acontecendo aí a festa das cores, né? Eu vim aqui para dar uma olhada aqui, né? Vamos passar aqui bem no meio aqui. Mas eu quero passar com muito cuidado que no ano passado me derrubaram um drone aqui, né? Eu passando por aqui e aí soltaram aquelas bombas, né? Aquelas bombas com fitas, né? E é um maior perigo. Enrolou e caiu e quebrou o equipamento, né? Bom, vamos aproveitar então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui na praia à noite, né? Para vocês verem. Durante o dia vocês já viram aí as imagens do JP, né? Mas à noite acho que vocês ainda não viram ainda, né? Como é que é bonito aqui à noite aí. Várias pessoas, né? Acampados, né? E o fluxo é bom, é grande, né? Durante o dia aqui não está muito ainda porque é por causa do frio, né? Está muito frio. Esse mês de julho foi muito frio na região do Centro-Oeste, né? E aí nós estamos resolvendo. Vamos falar, vamos fazer umas imagens, JP, vamos embora. A galera gosta e a gente faz com o maior prazer. Aí nós estamos passando aqui, essa praia deve estar o quê? Mais ou menos uns 200 metros, vai dar uns 300 metros de praia, né? As margens do Rio Araguaia. Vocês podem ver ainda bastante já o fluxo de pessoa. Porque o bom mês vai ser durante o dia, né? E aí nós estamos chegando no Vucu Vucu, né? Onde tem essa claridade aí, o palco. Que estão a maior parte das pessoas acampadas. E a gente vai dando um giro aqui. Deixa eu virar aqui o equipamento pra cá, pra vocês terem a noção. Porque aí na frente é esse guindaste aí, onde está tendo o bar da Cristal. A gente também fez matéria aqui, depois eu vou postar pra vocês. Pra ver como é que é, que funciona esse trem de doido. Eu falo trem de doido, que eu não tenho coragem, né? Mas está aí o guindaste da Cristal. Essa barraca ali com muita luz e verde ali embaixo é a barraca da Cristal. Aqui na Praia Quarta Crescente. E aqui às direitas, que é onde o pessoal está acampado. São várias famílias, pessoas que vieram de vários lugares. E vieram pra curtir a praia maravilhosa. Que é a temporada de Praia de Aragaças 2017. Muita gente. Ainda mais agora que está finalizando. Agora que o pessoal começa a chegar. E aí o pessoal vem, acampam, montam suas barracas, faz amizade. E como vocês podem ver, tem até uma discotequinha lá. Olha eles piscando lá. A galera lá que acampada estão fazendo o showzinho deles. Como vocês podem ver. Olha a coisa linda que o JP mostra pra vocês. Muitas barracas. O pessoal curtindo a temporada de praia. E aí o palco, um grande palco. E aí está a nossa praia durante a noite. Praia Quarto Crescente. Olha, cara. Passando aqui. Agora a gente vai retornar. Eu vou passar bem devagarinho aqui pra galera ver como é que é a praia durante a noite. Vista aqui do alto. E lá a nossa cidade querida à direita. Barra do Garça. Porto do Baé. Mas o que nós viemos mesmo pra detalhar. É a festa das cores. Aqui na Praia Quarto Crescente. Neste final de semana. Dia 22 de julho de 2017. Eu vou dar uma girada aqui pra vocês verem a quantidade de carros que tem. As pessoas que vieram para a realização desse evento do Renatinho. Já é calendário festivo. Como você pode ver aqui embaixo. Tem a polícia sempre marcando presença. Pra dar segurança à população aqui. Que vem de vários lugares pra se acamparem, né? E lá na frente está tudo iluminado lá. Aquela ponte lá do Rio Garças, tá? Aquela ponte lá do Rio Garças. A ponte que o meu prefeito arrumou aí. Colocou a iluminação todinha pra os turistas se sintam bem tranquilos. Bom, agora nós estamos chegando aqui no local do evento. Ali tem uma rampa de acesso ali, ó. Uma escadaria pro pessoal descer e vir pra barraca do Renato, né? O Renatinho. E a gente está chegando aqui agora. Pra me detalhar aqui, pra vocês verem como é que ficou top e tá ficando, né? Agora praticamente aí umas 11h, 11h40 por aí, né? Já começa, né? Começa a chegar muita gente, tá? Porque essa festa é uma das mais tradicionais e as mais comentadas. É a festa das cores que o Renatinho faz aqui na Praia Parque Crescente. E aqui do lado de baixo aqui, ó. É onde está essa claridade maior. É onde fica os DJs, né? E esse ano me parece que são 8 DJs pra tocar essa festa. Que aí ela começa às 7h da noite e vai até 7h da manhã. Deixa eu virar aqui o equipamento aqui. Pra vocês terem... Opa, devagar aqui, JP. Se não, o pessoal não consegue ver direito. Aí, ó, gente. Ó como é que é bonita que é a festa das cores aqui, ó. Muitas cores, né? Aí vocês estão falando... Nossa, né? Deu gente. Mas ainda vai chegar mais gente ainda. Creio eu, né? Porque ainda está cedo na noite. E ela vira a noite essa festa. E as pessoas vêm pra cá. Lá naquele escurinho lá embaixo. Lá vocês podem ver a fileira de banheiros químicos. Que o Renatinho lá coloca pra galera aí. Que é muita cerveja. Muita bebida. Então a pessoa tem que desaguar toda hora, né? E tá ali, ó. É um dos lugares bonitos. É a nossa praia. Quarto Crescente. E esperamos que as autoridades, né? Prefeito, meu prefeito, José Elias. Com a administração toda. A prefeita não deixa cair essa tradição. Que o pessoal vem de longe pra curtir essa festa aqui maravilhosa. Que é a festa das cores aqui do meu amigo Renato, tá? E durante o dia, aquele sol escaldante gostoso, né? O pessoal pega um bronze top, né? Tá aí. JP, mais uma vez, registrando pra você. Pedir a você que estiver assistindo o canal do YouTube aí. Que você deixe um joinha. E que você se inscreva no meu canal. E pra você que está assistindo aí no Facebook. É que você compartilhe pra que seus amigos vejam esta beleza. Que é a festa das cores, né? Todos os vídeos do JP. Tudo que a gente faz, que eu faço aqui na nossa região. Eu peço a vocês. E agora a gente vai subir, então. A gente vai voltar ali pra onde eu tô ali do outro lado. No Porto do Baé. E mais uma vez eu quero agradecer aqui vocês. Que gostam do trabalho do JP do Araguaia. Gostando ou não, deixe aí o seu recado aqui no Facebook. JP, tá de parabéns. Se não gostou, JP, tem raiva dos seus vídeos, tá? Deixa tudo escrito aí. Gente, estou chegando aqui. Vou descer o equipamento. E agora eu vou pra casa descansar. Aqui mais um trabalho com dedicação e amor aí. Programa JP do Araguaia. Abraço a todos que estão curtindo em qualquer parte desse mundo de meu Deus. Gente, fiquem todos com Deus. Abraço no coração. Até próximo vídeo aí com JP do Araguaia. Valeu, tchau.